10 fatos psicológicos que revelam muito sobre você. Ok galera, um pouquinho de reverber é suficiente, não vamos exagerar. Beleza! Ao longo dos anos, cientistas descobriram vários mistérios e limitações do cérebro humano que estavam escondidos na nossa psique. Hoje o Incrível convida você para uma viagem dentro da nossa própria cabeça para descobrir o que faz a nossa consciência trabalhar. Número 1. Estamos constantemente alterando nossas memórias. Temos uma tendência a ver as nossas memórias em curtos filmes ou clipes de vídeo, coisas que permanecem em uma prateleira dentro do nosso cérebro, seguras e inalteradas. Mas acontece que as nossas lembranças de eventos do passado mudam toda vez que elas passam pelos olhos da nossa mente. O seu conteúdo é influenciado por ocultamentos de memória e por eventos que aconteceram em um passado mais recente. Por exemplo, você não tem lembranças claras de todas as pessoas que foram a uma festa da sua família há alguns anos atrás. Mas já que a sua tia normalmente não perde este tipo de evento, a sua mente eventualmente a incluirá nas memórias, mesmo que ela não estivesse presente nessa ocasião em particular. Número 2. A gente só pode ter um número limitado de amigos. Psicólogos e sociólogos chegaram a algo chamado de número de Dunbar. E não número de um bar, hein? O número máximo de pessoas com as quais alguém consegue manter um relacionamento próximo. Então, mesmo que você tenha milhares de amigos no Facebook, você consegue manter uma comunicação significativa com apenas de 50 a 200 deles. Número 3. Nos sentimos mais felizes quando estamos ocupados. Imagine que você esteja no aeroporto e precise pegar a sua mala. Em 10 minutos, você chega à área de retiro de bagagens e imediatamente pega a sua mala. E agora, uma situação levemente diferente. Você achou um atalho e conseguiu chegar à esteira de bagagens em apenas 2 minutos. E então, você passa os próximos 8 minutos esperando pela sua mala. Em ambos os casos, você não levou mais do que 10 minutos para pegar a sua bagagem. Contudo, no segundo cenário, você provavelmente se sentiu mais impaciente e insatisfeito. Isso acontece porque o seu cérebro não gosta de ficar ocioso e prefere estar ocupado. E para cada tarefa cumprida, ele recompensa você com dopamina, o hormônio da felicidade. Ah, dopamina! Número 4. A gente consegue memorizar apenas 3 a 4 coisas de cada vez. Estudos mostram que o nosso cérebro pode armazenar no máximo de 3 a 4 coisas ao mesmo tempo. Ainda mais, essa informação só pode ser preservada por 20 a 30 segundos. Após este tempo, a esquecemos, a não ser que sigamos repassando essa informação na nossa memória várias vezes. Por exemplo, se você está dirigindo e falando no telefone, Não faça isso! a pessoa no outro lado te passa um número, mas você não consegue escrevê-lo. Então, você tenta memorizá-lo. Você repete o número diversas vezes para preservá-lo na sua memória de curto prazo, até que você desligue e o escreva. Por sinal, o fato de que a gente acha mais fácil lembrar 3 a 4 pedaços de informação de uma só vez, explica o porquê muitas coisas são formadas por 3 a 4 dígitos ou linhas. Número 5. A nossa percepção visual das coisas é diferente da sua aparência real. O nosso cérebro está constantemente processando informações recebidas dos nossos órgãos sensoriais. Ele analisa imagens visuais e as interpreta de uma forma acessível para nós. Por exemplo, conseguimos ler um texto rapidamente, pois não estamos realmente lendo ele. Notamos somente as primeiras e últimas letras de cada palavra, e intuitivamente preenchemos o resto baseado nas nossas experiências do passado. Como dizem, não importa em que ordem as letras aparecem em uma palavra, desde que a primeira e a última letra permaneçam no lugar. Bem, isso foi estranho. Você notou? A gente observa grupos de letras misturadas e ainda assim conseguimos formar palavras corretas. E isso não acontece apenas com textos. Número 6. Passamos 30% do nosso tempo sonhando acordados. Imagine que você esteja no trabalho analisando um documento importante. Repentinamente, você percebe que leu a mesma frase três vezes consecutivas. Ao invés de analisar o texto, a sua mente estava divagando. Cientistas da Universidade da Califórnia dizem que diariamente passamos 30% do nosso tempo sonhando acordados. Algumas vezes, por exemplo, durante longas viagens, isso pode aumentar para até 70%, mas não tem nada de errado com isso. Estudos demonstram que pessoas que amam viajar nas nuvens tendem a ser mais criativas. Além disso, elas são melhores em resolverem problemas e se livrar do estresse. Número 7. Você já parou para se perguntar por que as pessoas sempre param para observar o resultado de um acidente na estrada? Mesmo que os transeuntes achem a imagem angustiante, eles ainda param para ver. Essa curiosidade é lançada pelo nosso cérebro primitivo, uma sessão responsável pela sobrevivência. A sua função é constantemente observar os seus arredores, fazendo e respondendo três perguntas. Eu posso comer isso? Eu posso fazer sexo com isso? E eu posso ser morto por isso? Na verdade, tem uma quarta pergunta. Posso comprar isso com desconto? Comida, sexo e perigo ainda são as coisas fundamentais para nos mantermos vivos. Então, não conseguimos evitar prestar atenção nessas coisas. Número 8. Precisamos da maior quantidade possível de escolhas. Como parte de um estudo recente, cientistas colocaram duas mesas em um supermercado. Na primeira mesa, eles colocaram seis tipos de geleia. Na segunda, 24. Como resultado, 60% dos consumidores pararam para provar as geleias da mesa número 1. Contudo, quando consideramos as compras, a mesa número 2 foi quatro vezes mais popular. Por que isso aconteceu? Como já sabemos, o nosso cérebro consegue focar em apenas três a quatro coisas ao mesmo tempo. Portanto, fazer a decisão final é mais fácil quando temos um número limitado de opções. Por exemplo, seis tipos de geleia. Todavia, a gente sempre quer variedade. Nós amamos observar uma grande variedade de produtos. E é por isso que você vai estar mais inclinado a parar na mesa com 24 tipos de geleia. Mesmo que no final das contas, a gente ainda compre exatamente a mesma marca que já compramos diversas vezes. Número 9. A maioria das nossas decisões são subconscientes. Nós gostaríamos de acreditar que todas as nossas ações são resultados de planejamentos cuidadosos. Mas, na verdade, 60% a 80% das nossas decisões diárias são feitas subconscientemente. Ok, isso está começando a ficar irritante. Nós não pensamos sobre fazer essas coisas, apenas as fazemos. A cada segundo, o nosso cérebro recebe milhões de unidades de informação. Para se prevenir da exaustão, parte do trabalho é deixado para o subconsciente. Colocar as chaves no bolso, desligar a luz, trancar a porta da frente. Fazemos essas ações automaticamente, sem pensar. Ok, tire a mão do botão de reverber. Tranquilo e favorável. O lado negativo é que, seguidamente, isso leva a dúvidas. Por exemplo, quando chegamos no escritório e repentinamente começamos a nos perguntar se desligamos ou não o ferro de passar roupas. Número 10. Não existe algo como multitarefa. Geração Y, preste atenção. Estudos demonstram que a gente consegue fazer apenas uma atividade cognitiva por vez. Tente falar e ler ao mesmo tempo, ou escrever uma carta enquanto você escuta um audiobook. Muito provavelmente o resultado não será nada bom. O nosso cérebro não consegue focar em duas tarefas ao mesmo tempo. Contudo, existe uma exceção. Se a segunda atividade for puramente física e automática, o tipo de coisa que fazemos no nosso dia a dia, então é possível combinar ambas as tarefas. Por exemplo, você pode falar no telefone ao mesmo tempo em que caminha. Mas mesmo assim, existe uma grande chance de você tropeçar ou se perder na conversação. Hum, você ainda precisa do reverber? Talvez uma última vez. Beleza. Qual o fato mais surpreendeu você? Compartilhe-o nos comentários. Não se esqueça de clicar no botão curtir e inscreva-se para se juntar a nós no lado incrível da vida. Que efeito legal!